E aí pessoal, aqui é a galera do FUNBOYS SEM REGRAS Pra analisar esse incrível trailer do Pokémon Eu tô aqui com o meu convidado Não, não tô brincando Tô roubando o Spotlight Fala aí, Carlão E aí, galera, então vamos aqui fazer um pequeno react Com o Pierre Gabriel Um react, é maravilha, maravilha Anunciaram um Pokémon Maravilha, maravilha Então, antes de começar O que você achou do nome Pokémon Let's Go Pikachu? O nome é uma bosta Por favor, por favor, que nome é esse, cara? Let's Go Pikachu e Let's Go Eve Ok, é um nome muito merda Tá, em marketing, em marketing foi inteligente Mas é um nome meio merda Pô, a gente já teve Pokémon Sol, Pokémon X, Y, Z, Quadrado, sei lá das quantas E ainda mais é um remake do Yellow Por que não podia chamar Yellow? Super Yellow, antes Por que Let's Go Pikachu? Mas é melhor do que os... É melhor do que os... Qual o nome? Ah, dos rumores? Que tinha Pokémon Zero, Pokémon One Esses rumores Pokémon Zero, Pokémon... Então, vamos começar aqui Let's Go É, desde o comecinho aqui Dá pausa no Dorin Então, eles saí com o Pokémon Pokémon Go, que morreu Mas ia ter a volta dele, pode cair É, concordo Concordo não, né? Depois que eles fizeram Eles têm que escrever aqui embaixo Isso não está no jogo Nossa, sério? É, mas isso não está no jogo Quem diria? E começou Ah, meu Deus Legal com os 3DS Não, peraí, peraí Até aqui, pelo menos Tem uma parte que fica bem bonita aqui Ahn... Essa parte aqui está bem bonitinha Ou você acha que está bem parecido com os 3DS? Está bem a mesma merda Acho que fica mais bonitão Esse novo Esse continua o cabeçudo Ah, ele continua O Pokémon está na nossa cabeça? What? Que legal, olhando na cabeça Isso é da hora Então, você pode jogar com o Joycon Ou com o Pocahontola Pokémon na TV Isso é um sonho Meu Deus do céu Eu vou me focar na TV Esse Pokémon Óbvio, na TV Pra ver o afixo Exato Você está jogando Pokémon na TV Que isso? Olha, podemos analisar aqui Que o... Que o Pikachu está andando no ombro E aqui É, Peixe e Pegacon E aqui você pode ver o Pokémon Selvagem Olha só Você vê ele Isso é interessante Porque é que ele pede outro filho de uma mãe Que fica aparecendo E você não quer saber Ele vai na tua direção Esse filho de uma mãe corre Ele vai bater em você E você vai ser obrigado a lutar com ele Aqui você vê mais um Que é... Qual o nome dele mesmo? Ratatá O Ratatá aqui atrás E tem o aqui E aqui você vê um outro Que é o... Não conseguimos ver Eu não sei Isso é sem francês Então Você não tem luta com o Pokémon Selvagem É, você não tem luta Isso é chama-vosta Isso me incomodou Mas ainda vai capturar o Mewtwo Assim que você não pode lutar com ele Então, você vai poder fugir, né? Sim É ter... Que é help? Você tem uma ideia? Deve ter em todos os jogos Tá, mas vai ter os itens que lançar Que é... Que é os itens para te curar, etc Espera Por que se curar, se não luta? Ah, para facilitar Deve ter algum... Ah, deve ter... É... Um itens para facilitar, né? Ele deve ter um novos As frutinhas que... É, ele deve ter um novos Que nem no Pokémon Go As frutinhas que ajudam a capturar E vai ter o... Get ready Que é lançar por agora A gente vai lançar o Pokémon De jeito bizarro, assim De jeito bizarro, assim Cara, imagina eu tô no carro jogando Assim, eu vou ser obrigado a fazer essa merda Eu vou ser obrigado a atacar a bola Isso é uma boa pergunta Talvez tenha opção Tomara, né? Porque eu tô acendendo no meu carro Aí tão mostrando um monte de... De diferentes A coisa mais legal do Pokémon Jogar de dois Pô, jogar de dois aqui, meu irmão Olha isso Olha, inacreditável Seria legal que quando você joga de dois Você usasse Pokémons do teu outro salve Do teu jogo É Algum jeito de passar Isso ia ser bem legal Isso daí é triste Isso daí é triste, por favor Não Daí eles lançam as duas Pokéballs Ao mesmo tempo Pra ter mais chance de capturar Pô, olha que legal essa parte Olha que legal essa parte Você vê uns seis Pokémons ao mesmo tempo Tem um aqui É, isso é super interessante Um aqui, um aqui, um aqui Que legal Daí você vai ter que ficar esquivando dos Pokémons Isso é Mas é super interessante você poder ver contra quem Tem toda uma emoção de ver um Pokémon, sabe? E não ficar esperando a musiquinha tocar Pra ver com quem você tá enfrentando Tipo, sei lá É muito bom isso Muito, muito bom Então Aí os dois lutam juntos Tá tendo combate aí? Dois contra um? É Ah, vai ter dois contra um Olha só Então quando... Isso é feio É Vai ser fácil demais assim Isso é feio Isso é feio Bom, mas agora Pokémon tá ficando cada vez mais fácil mesmo Ó, tem uns levels ainda Porque vai ter uma mudança nos levels Vamos fazer isso mais tarde Eles vão ter umas mudancinhas Vão? Vão, vou te mostrar Vão ver aqui Vão ver junto e ele vai ter Switch mais contra o Ale Essa Pokébola aí É só pro Pokémon ficar gritando, né? É, é O Pokémon pode entrar dentro Coisa assim Ó, se lança o Pokémon E daí o Pokémon fica dentro Essa bosta vai custar uns 500 dólares mais caro Não, acho que vai custar uns 15 Não deve ser muito caro No Brasil vai ser caro É, no Brasil vai doer Se custar uns 15 Eu compro Aí ele fala, cara Inacreditável Pokémon Go pra reviver, né? Escaptou no Pokémon Go Reviver o Pokémon Go E foi incrível essa técnica Que marca Incrível, incrível E é legal que eles usam 150 p.m. aos Pokémon Porque são os Pokémon modinhas Que todo mundo se importa Ah, o Kanoa Me Filho Mas isso me incomodou Que eu não vou poder ter o Eu não sei como é que fala em português O Kachakuk Ah, ele não vai ter os gants Os gants Pokémon O Gartchamps é o Pokémon da Synthes Tipo Eu, eu queria Eu quero ele Só isso Calma, calma Em 2009 vai ter o Pokémon novo Com todos os Pokémon, etc Pô, a minha como não tem tipo Fada que eu sei usar bastante Sei lá É legal essa cena Olha Parece que dá pra setear Todos os Pokémon aqui Olha, e os Apidas ali atrás Ovo, que um lendário aqui Foi o que eu disse Caramba, que legal isso É, muito bom Muito interessante Isso é trazendo o Pokémon Go, né? Mas você pode dar de presente Ah, pode voltar pro Pokémon Go? Não Só pra nada voltar pro Pokémon Go Você pode dar um Pokémon Que nunca esteve no Pokémon Ah, não pode voltar Mas não pode voltar Não serve de nada Eu fico no Pokémon Isso é uma coisa muito foda Olha, isso é inacreditável Tanto na água quanto voando Você pode subir em cima do seu Pokémon Isso eu achei muito foda Muito, muito, muito bom Não está na perfeição ainda Mas já está bom já Vou ter que colocar ele na minha equipe Só pra fazer isso Olha, quando você joga de dois Enquanto você joga de dois Os dois Pokémons Hashtag Olha, o Ectoplasma É dele que eu estava falando Olha, o Ectoplasma aqui Ah, então está aí Ah, caramba Esse dele vai estar na minha equipe Adoro esse Pokémon Um dos Pokémons favoritos Sem dúvidas Motos É Não sei quem que tem o Motos No Pokémon Go Vou colocar roupa deles Colocar roupinha É Team Rocket que vai estar Dragonite Dragonite está na primeira geração também Muito, muito bom Eu não tinha certeza Se é da primeira ou da segunda Mewtwo Olha aí Vai ter o Mew também, eu acho Tomara Não vai ter Mega Evolução É, não vai acontecer Não vai ter Mega Evolução O Sua Immune já tinha jogado isso fora Cara, não está escrito que está simulado Será que eles vão sair da TV também? Calma aí, calma aí Ainda não calou Olha esse nome, inacreditável Ainda vai ter um BOOM No final do trailer Vai, vai Eu não vi até Esse Pokémon que ele está recebendo em presente Vai ser um Pokémon inédito na franquia Uou Sério? Ah, vai ter 151 Pokémons Mais um Que a gente não sabe quem é ainda A gente não sabe quem é Não acreditável Mas é um novo Pokémon Ou é um Só um cara É, não sabemos ainda Então, vou colocar aqui a música do É, vou colocar aqui a música do Pokémon Que tem no trailer dos machos Só para ser o de fundo Enquanto a gente vê mais informações Tá, então aqui temos o Nintendo Boy Que é um site de Nintendo muito bom É, deixa eu baixar aqui o som Então É, deixa eu achar aqui a notícia do Pokémon Ah, aqui Pokémon Letras Então, voltamos aqui depois dos problemas E achamos Foi só ajustes técnicos Não se chama problemas É, já que o rival aqui não conseguiu Vamos para o rival Então Gabriel, faça as honras de ler A partir daqui Quando perguntado se Effort Values e Individual Values Retornarão nos jogos Let's Go Nossa, eu dei esse nome Masuda disse Nós queremos simplificar E espere por mais detalhes Como assim simplificar? Você sabe o que é Effort Values e Individual Values? Seja o que seja Effort Values e Individual Values Eu não captei o que é isso Também não Então Há algumas diferenças em como subir de nível Ele vai treinar seu Pokémon Não sabemos ainda Ok, eu não gosto da palavra simplificar Porque eu acho que Tipo, sei lá Mas o Pokémon anda ficando muito simples E muito fácil E acho que ele E o que é simplificar? Eu acho que esse vai ser Estupidamente fácil Esse novo Pokémon É, eu também tô achando É, porque o público-alvo deles São as São as mais Que nunca jogaram Pokémon na vida Ou que jogaram 20 anos atrás Ah, isso me irrita Porque Pokémon tem que ter o desafio, sabe Sei lá Eu acho que seria legal Se tivesse uma normal E tivesse uma difícil Coisa assim É, isso seria bem interessante É, então Haverá algumas diferenças Em como subir de nível Ele vai treinar seu Pokémon É, eu também digo isso Não houve comentários Sobre compatibilidade com o Pokémon Bank Ah, não Por causa que são Primeira geração É, não vai ter Não, ter compatibilidade com o Pokémon Bank Que não serve pra absolutamente nada Não houve uma palavra Sobre se os Pokémon de jogos Let's Go Serão transferíveis Para os jogos de 2019 Uma coisa por vez, né Por favor Vamos começar jogando Let's Go Depois a gente procura Levar pro 2019 Que a gente nem sabe o que é ainda É, não pode Mas Suda disse Que ele e sua equipe Trabalharam Arduamente Para tirar Pikachu e Eevee Tão fofos e expressivos Quanto possível Grande basta E ainda estão trabalhando nisso agora Ok Continua aqui Mas Suda queria adicionar uma opção Para tornar o jogo jogável Com pais, irmãos ou amigos Não vou fazer comentários Se um Pokémon for enviado Para o Pokémon Let's Go Ele não poderá retornar ao Pokémon Go Interessante É, interessante É É Ok Porque eu não sei Como é que eles fariam Esse sistema Para voltar um Pokémon Que seria, por exemplo Level 100 para o Pokémon Go Ele teria alguma diferença Na força Que tem uma força Mas como é que eles vão fazer o contrário De jogar o Pokémon da Força? Exato Que nível ele vai estar O status do Pokémon O meu medo é que eles lancem esse jogo E em vez de ter os status Sabe o que você está falando Que vai ter mudanças? E em vez de seus status Sejam os negócios do Pokémon Go Nossa O CP do Pokémon Go Sim, esse que é o meu medo Isso é O meu medo Pois é Porque isso vai ser uma bosta John Hank da Niantic Disse que quando os treinadores Conectam suas contas de Go e Switch Eles podem fazer mais do que apenas Transferir Pokémon Mas eles querem guardar algumas surpresas Bom Vai ter mais interações Entre o Pokémon Go e o Switch Será que dá pra ter combate? O Pokémon Go Não tem um combate muito sólido Não, não tem um combate muito sólido Você já notou em Genásio Como é que funciona? Não, não tem nada muito sólido Não é um combate igual de Switch Não, nem um pouco Então tá Não sei, mas Tem muito esperar pra ver Porque não sei Não dá pra dizer nada Mas Suda confirmou Que se um Pokémon for Shiny Em Pokémon Go Ele ainda será Shiny Em Pokémon Let's Go Isso é Mais cinco metade De básico, né? Por favor, né? Eu sou transferido no Pokémon Shiny Eu não quero receber ele Shiny Bom, dessa aí Coisas desconhecidas Como as estatísticas em Pokémon Do Pokémon Go São tratadas Quando transferidos E Aguardam informações sobre se elas Permanecerão as mesmas Ou alteradas Quando recapturadas em Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eve É isso que a gente tá falando É a nossa dúvida É O que acontece com o status do Pokémon Que a gente transfere Tomara Não, na verdade Não tem nem como dizer nada O CP do Pokémon Como é que ele pode... Mas os caras tem um monte de empregado Que nem adianta isso Bom, eles vão pensar mais que a gente Com a Pokéball Plus Quando ela carrega um Pokémon Ela acende, faz barulho E se move É divertido Divertido Pra quem não tem vergonha De tirar uma Pokéball do bolso No meio de um restaurante E Falar com o Pokémon, né? Não, tem problema É É É esquisito Vamos combinar que não serve pra nada Você vai fazer isso Eu vou fazer O pior que eu vou fazer mesmo Mas Eu não tô nem brincando Eu vou comprar esse negócio Na escola eu vou tirar esse bagulho Sem dúvidas Próximo Masuda também disse Que algumas outras coisas Vão acontecer ao carregar o Pokémon Mas ele não quis entrar em detalhes Incrível Óbvio que eu vou comprar esse negócio Só de se mexer e fazer barulho Eu já ia comprar Imagina, pera Masuda disse Que sua equipe trabalhou arduamente Para usar os seis Sensores Giroscópicos Do Joy-Con Para garantir a sensação Certa quando o Pokémon é pego E essa tecnologia foi Transferida para a Pokéball Plus Tá, isso é legal Que os controles do Switch Principalmente os Joy-Cons Eles tem um monte de negócio Em volta do controle Pra tremer Que é chamado HD Humble É O Malho Eu usei isso muito, muito bem E se o Pokémon usar nesse nível Assim vai ser muito massa Incrível Next Next Essa Pokéball Plus eu vou comprar Porque ela tá Ela tá me fazendo o coração bater forte Nós devemos ser Que alguém Nós devemos ser capazes de se sentir O Pokémon balançar Realisticamente na Pokéball Plus Quando ele for pego Eu vou comprar essa merda Carabéns Só fica melhor Só fica melhor Agora vamos ver o Twitter do Dava Jones Uff Uff Que eu quero falar Uff O David Jones O Mito Dava Jones O Dava Jones Da noite pro dia É incrível Que ele vira um fanboy Fantástico assim De Pokémon do nada Da noite pro dia Da noite pro dia Bipolaridade Carra Então vamos lá Vamos ver a polarinha aqui Carra Eu não tô acreditando Nesse anúncio de Pokémon Eu tô chorando de tristeza aqui Por quê? Então deve dar um retweet No Pokémon Minecraft Ah já nem vi Nem vi os Pokémon Minecraft Vamos ver no final do vídeo Não me faz isso No final do vídeo Vamos dar uma olhada Já tá disponível Pokémon Go pra Nintendo Switch Meu Deus Por que não lançam Um jogo de Pokémon normal Para o Switch Qual é a dificuldade? Ok Vamos lá Por favor É Porque Ele tá classificando Pokémon Let's Go pro Cachoe Eve Como não normal Pra começar Por quê? O jogo é simplesmente Como qualquer outro jogo Com coisas adicionadas Adicionadas Mas se você quer jogar Que nem qualquer outro jogo De DS Você pode Cata o seu jogo E joga Sim E em 2019 Não vai ter mais Essas fioras de Go Então É Eu não entendi O tweet dele Porque o que tem de anormal Só você pega e joga Querida Ele está aproveitando Tá Ele pode falar Ah não vai ter luta Conta o Pokémon selvagem Isso foi uma bosta Tudo bem Exato Mas é um ponto Tipo O jogo tá normal Tirando isso Tá a mesma coisa Exatamente Bom Vamos lá Você não luta Com os Pokéons Pra capturar Ele e você Balançam o controle Meu Deus Bom A gente nem sabe Se vai ter segunda opção Então ele tava fazendo Que não tem opção De Tem que balançar a mão Ah não Tô falando balançar a mão Ah balançar a mão Não foi confirmado Se tem que balançar a mão Talvez você ainda pode usar os controles Pra lançar a Pokébola Então acho que ele tá fazendo um comentário Antes de ter alguma confirmação Você não Batendo os Pokéons Pra capturar Eu concordo Que é um ponto negativo No jogo E que ele pode sim usar Mas ele chamou o jogo De não normal Por causa disso Tudo bem Você não luta Com os Pokéons Pra capturar Ele e você Balança O controle Meu Deus Ah não Você não luta Com os Pokémons Ele não sabe nem escrever Não é que ele deve escrever no celular Mas eu repeti o que eu tinha falado E esse Pokémon Minecraft KKKKK Na moral game free Que flutuou Ok Porque o Minecraft Já é outro assunto É um game free É gratuito Não custa nada Então tá ótimo É gratuito O que importa mesmo É o Pokémon novo Em 2019 Infelizmente Desse não temos Nenhuma informação Tá É infelizmente Porque Assim como qualquer outro jogo Né Estamos esperando Eu não tenho nada A comentar sobre isso É exato Bom Vamos esperar Pra ver esse jogo É Ver se esse jogo Vai ser só Gimmick Gimmick Pô Que ver Ou se vai ser legal Que que é isso Pesquisa Então galera Depois de algumas pesquisas Nós não descobrimos Depois de algumas pesquisas Nós não descobrimos É Mas vai ser isso É Então vamos lá O Dava Jonas É muito culto Pra nós É muito culto Ele usa palavras Complicadas Muito culto Tomara que você Não precise usar Nenhuma das Gimmicks Para jogar Que seja uma opção Para jogar normal Ah deve ser Deve ser aquele Estreco lá De lançar Pokéball Já que eu tô falando Pra jogar Já que eu tô falando Que é Cara eu vou fazer Minha pesquisa Eu mesmo Porque Eu vou ver que Eu vou ver que A equipe do Fumboy Sem regras Não gosta Muito de Estou continuando A pesquisa Enquanto eu continuo aqui Bom Eu amo o Pokémon Ó Esse é o discurso Do Inzentão É uma coisa muito simples Você fala alguma coisa Assim Ah cara Eu amo a Nintendo Ah cara Eu sou o Fumboy Da Sony Ah cara Eu sempre amei O Pokémon E daí Fala o Más E ele fala O que ele realmente Quer dizer É tipo A coisa antes do Más É tipo um disfarce Assim Tipo quando o cara Chega Eu sou o Palmeiras Mas o Palmeiras É uma bosta Algo assim Então Muito mesmo Eu amo Pokémon Muito mesmo Estão entre os Entre os jogos Mais importantes Da minha vida Descobriu? Caramba Não Deixa eu falar É muito curto Cara Muito curto Estão entre os jogos Mais importantes Da minha vida E sempre sonhei Em ver jogos De Pokémon Principais No console de mesa Tomara que esse jogo Não seja só Gimnic 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 Que o dedo de 2019 Seja incrível Para de usar palavras As cultas David Jones Por favor Ah tá Já mudou de tema Aqui Estou falando mal Do Sea of Chiefs Mudou de tema Já Ele já vai falar mal De outra coisa Os caras vão te falar mal Das coisas É legal É a quantidade de likes Vamos ver 440 likes Aqui O sombrio do David Jones Com 4 Vamos lá David Jones Vambora David Jones Onde você acha que ele falou Mais bosta Vamos ver os comentários Onde você acha que ele falou Mais bosta Ah Minha fogão Mais bosta Toda minha vida Se você tem um jogador Principal Vamos ver os comentários Esse daqui Ah Ups Ups Eita Dá para entender Que Percebendo que o pessoal Que continua jogando gol Não é o mesmo público E joga os consoles E fizesse para trair esses jogadores Deve ser mesmo Você ama tanto pokémon Que diz que seu preferido Foi o ronio E jogou tantos males na sua vida Que não sabe fazer OP Com o OP do male Tá É uma crítica Alguém Pokémon é bem explicado Usa muita lógica E isso Torna ele foda Ok Usar Se não gostou Não compra Nossa Obrigado Que é João Marcos Soares Muito obrigado Eu te amo Porque a vida é muito mais simples Do que o povo acha Em vez de botar um tweet Meter no pau Cala sua boca E não compra o jogo Obrigado Essa foto Essa foto aí também Calma Respira Isso é apenas um início Nem o que foi anunciado em 2007 É só para dar um start Exatamente Obrigado também Como eu disse Antes A gente não tem confirmação De quase nada Então Saca calma Antes de jogar Obrigado Ah O que ele falou aqui É interessante A partir de agora Tem dois tipos A teoria dele né A partir de agora Tem dois tipos diferentes Da franquia principal O estilo moderno Para atrair um público diferente Que começa com o Pokémon Let's Go Então a teoria dele Provavelmente é que vai ter o Pokémon Let's Go Vai ter o Gold, Silver, Let's Go Vai ir assim Vai ser tipo um mini reboot Diferente E também vai continuar com o estilo clássico Que está em 2019 Ia ser legal se eles ficassem trocando assim Exato Um do estilo Let's Go E outro do estilo normal Estilo Let's Go é normal Que atraia todo tipo de público Que é super inteligente Super bom Então acho que é Tudo pelo menos Ah sim Verdade Vamos ver o Pokémon Quest Por favor Pokémon Minecraft Está maravilhoso Já está disponível Já podem baixar Corram Corram É tipo aquele jogo lá Que o Rafa joga Sabe Aquele joguinho lá Você tem o teu personagem Você vai dando uns golpinhos É uma cópia daquele que o Rafa joga Sabe qual que eu estou falando O nome é o nome dele No DS Não, é que ele joga no celular Que é tipo Tem o Crash of Clans Tem o Crash Royale E tem um outro jogo da empresa Ah, sei, sei qual é É parecido Você sabe o nome? Não, não sei o nome Mas eu sei o que você está falando Vou jogar o mesmo O Crash of Clans Bem parecido mesmo Só que esse daqui é com o Pokémon Vai lançar para celular Bom, já lançou para celular E para Switch Já está disponível Tem para celular Sim, para celular e para Switch Bom, talvez É Pokémon Então eu vou ter que testar Para ver no que dá essa merda Mas eu Eu não quero jogar não Mas o trailer é assim Ah, talvez eu baixe no Switch Ah, parece não tão bosta Então, acho que não precisamos mais ver Acho que isso está bem por aqui É... Eu vou dar um corte agora Eu só quero buscar uma informação importante Tem uma informação importante Que aquele site que a gente viu Ele não falou E aí, galera Voltamos aqui A gente achou aqui o site do Nintendo Boy E temos mais algumas informações Então A tecnologia utilizada Para conectar Let's Go Go A Bluetooth A ideia era criar algo mais próximo possível De uma Pokébora de fato E que se sinta que é um Pokémon dentro Acho que provavelmente vão conseguir Eles venham do expositivo Com a próxima interação do Go Plus Deve estar falando do Pokémon Barro Plus Da Pokébora Plus O jogo 2019 Serão apresentados com experiência tradicional E estão sempre trabalhados Desde antes do lançamento do Switch Então já faz uns 2, 3 anos Estão fazendo Eles veem os jogos Let's Go Como próximo passo Para os jogadores que iniciarem Pokémon Go E é por isso que a forma Que os Pokémon são capturados É a mesma Aqueles que jogarem Ambas as ações Serão compensados Isso sempre é Sim Eles tem outras ideias Que em Play Que foram anunciadas Vai ter outras novidades Obrigado Esse Pokémon Let's Go É focado Para jogar na TV Isso é o mais interessante E o jogo de 2019 Vai ser focado no portátil Experiência Por verdade Legal Porque é novidade Jogar Pokémon na TV Agora é outro nível Um sonho Você pode trocar e batalhar Mas você tem que ter Múltiplos Switch para isso Então você pode usar Múltiplas contas para o console Parece que não vai ter Não vai ter multiplayer online Vai ser só caso o Switch Que vai perto do outro Ah, isso não é legal É estranho E fazer trocas online Trocas online Quase tudo no Pokémon Trocas online é o prazer É, ela nem antes de estragar Ali no Pokémon XY É, isso é verdade Não, não no XY XY não era bom ainda Não, no XY Não era bom Não era bom Era muito pior do que era No Black and White Sim, no Black and White É a melhor maneira Mas, cara Ficou muito pior nos jogos de agora Você não viu no Sol e no Moon É muito pior ainda Que no X Por favor Vamos fazer aqui um Todo mundo escreve nos comentários Salve o estilo de troca Black and White Porque, por favor Tomara Bom, não vai ter mais Nem ser triste Eu tô quase chorando aqui Mas, verdade Já era muito bosta Sobre a escolha de Eevee Uma das razões É que seu rival Na versão amarela Originalmente Usava o Eevee O personagem também Se tornou massivamente Popular Blá 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 Então falecido Que esse é um dos Pokémon iniciais Assim, como o Pikachu Ah, o Top de Marketing É a escolha do Eevee Tô tentando pular Aqueles que a gente já viu Ver coisas novas Ah, deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Tá, isso aqui a gente já viu Já disse Já viu Ah, não, 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 não Já viu Puta merda Não achei Então, depois Nos poemas técnicos É, eu não estou achando Aqui a informação Deve estar aqui em algum lugar Mas é muita informação Não tô conseguindo É Sobre o Pokémon novo Que vai ter O que você acha Desse Pokémon novo Que vai ter Qual? É, a gente não sabe ainda Vai ter um novo Pokémon inédito O 2019 Não, no 2019 Ah, não Você tá falando do novo Pokémon Que vai sair no final aí Eu tô em dúvida se vai ser Então, pode ser Ou um novo Pokémon Ou um Pokémon De uma outra geração Que vai entrar aí Junto com os da primeira geração Não, não Mas pode ser Ou um novo Pokémon normal Ou um Pokémon inédito Não pode ser de outra geração não Vai ser novo mesmo Inédito Ah, vai ser novo, novo inédito É, ou pode ser Espero que seja lendário Espero que seja lendário Espero que seja forte Espero Eu não sei Eu não sei O que tá me incomodando muito É que De mais em mais Eles tão fazendo uns Pokémon Meio OP, sabe O Necrozma Do último jogo Do Sol Qual? O Necrozma No Sol e na Lua Você Depois de fazer aquele negócio Com os Ultra Eu não sei falar em português Os Ultra Pokémon Que vinham Que vinham do espaço Os Ultras Você pega aquele Pokémon Você pegava aquele Perete Sabe de que eu tô falando Que fusionou com o Sogaliu E com a Lunala No novo Exato Então você jogou o Ultrasan E o Tomo? Não, eu não joguei o Ultrasan Eu acompanhei o jogo Mas não joguei Não joguei porque Eu não quis jogar Não me interessou Porque eu Sei lá Eu não gostei desse negócio Justamente Não gostei do fato De eles terem pego o Necrozma E terem fusionado ele Com o Lunala E com o Solgaliu Isso me incomodou muito Então Sei lá Eu só não quis Mas então Isso me incomoda Então tomara Se eles vão fazer um novo Pokémon Que eles não fazem esse mesmo erro Assim Obviamente que era um Pokémon forte Mas sei lá Acho que ultimamente Eles tão só cagando Nos Pokémon que eles tão fazendo Tomara que isso seja um Pokémon bom Sabe? E um tipo mais inédito também Porque eu cansei desse mesmo tipo Fada e Tenebra Fada e Fantasma Ah Para com isso Por favor Eu quero um tipo gelo Uma coisa mais legal Assim sabe? Então Eu concordo com tudo que você falou Mas temos que parar aqui Foi um prazer Foi um prazer Foi um grande prazer Falar sobre Pokémon Pokémon é vida Pokémon é infância Pokémon é tudo Você não esperava que eu não saia este ano Verdadeiros homens jogam Pokémon Não Não esperava Foi Meu coração parou Quando eu tinha treino Então Você vai comprar o Sweetão dos Moods Para jogar só Pokémon? Porque ele não tem ainda Só para jogar Pokémon Vou comprar o Sweet Vou comprar o Sweet em agosto Para jogar só Pokémon Espero que tenha Nas lojas Tem a coisa Relaxa Eu viajo Então é isso Vamos para Em 3 2